e a gente está finalizando trincheiros, são nove Cistena Calçadão e Cistena Enchurrada, estamos finalizando e todos vão começar a entregar os caráter a partir da manhã já, as famílias e agora é um novo edital que é para beneficiar oito municípios e Cistena nas escolas, entre eles Tacaicó, Jucurutu é o município de Teto Laurentino Lagoa Nova, Céu Coraco Raios Novos e Floraina, o incrível que nessa ação marca Cistena nas escolas é a quantidade de escolas que estão fechadas na zona rural, fiquei impressionado com a quantidade de escolas que não existe mais na zona rural isso é um dado muito preocupante porque as crianças estão todas se deslocando, perdendo toda aquela sua cultura rural e não para a cidade inclusive, o que a que se deve a isso? A própria dificuldade de água, por exemplo? tem vários, deve ter vários motivos com relação a esse fechamento das escolas eu não sou pessoal para responder essa pergunta então veja só, essa situação das escolas tem sido gerais tem um cálculo que fecha em média no Brasil em torno de 37, 40, 50 de 30 a 50 escolas por dia no Brasil que são dados muito preocupantes que as pessoas não conseguem visualizar uma vida melhor sem educação sem ter educação para as crianças educação para os jovens então assim, esse fato da zona rural é preocupante porque tira as crianças de 30 quilômetros, 40 quilômetros até a cidade então nós estamos aí fazendo toda uma uma busca no município é lógico que Caicó e Chucutu nós já atendemos na etapa passada cada um com outras escolas então na Serra de Santana também tem algumas municípios que tem a zona rural muito grande então as escolas tem mais escolas então assim, é muito preocupante esse dado que a cada vez fica mais esvaziado o meio rural isso é muito ruim para o município na verdade para os municípios de uma forma geral e no caso as escolas que são contempladas com a cisterna são as que estão, claro, abertas estão funcionando inclusive tem o INEP do próprio Ministério esse contrato ele não é só a questão da cisterna porque construir ele está na moda construir isso, construir aquilo a gente não é construtora então veja todo um trabalho de educação contextualizada você veja que nós estamos passando pelo quinto ano de seca mais forte do semeado e as pessoas estão conseguindo conviver com a tecnologia com a seca porque a seca vai ser sempre um fenômeno em nossa região é triste nesse mundo atual de hoje ainda tem pessoas que ainda investem a questão do combate a seca não a gente vai combater a seca nós vamos ter que conviver então você vê que o semiado brasileiro tem atravessado esses cinco anos e a gente não tem visto o saque a gente não tem visto o conjunto de atitudes que tinha no passado pessoas morrendo por falta de comida né é lógico que tem um conjunto de ações importantes nesse sentido então nós temos que ter práticas políticas de convivência aí se chama que foi feito o ano passado nas escolas já deram resultado em várias escolas onde a educação da comunidade lá do povoado do Raios Nove que é a sua região lá do Rio de Janeiro professor Marlonal e o grupo lá todo você vê lá é fantástico a forma como ela dá aula hoje às crianças lá no pé do Imbuzeiro lá no pé de Tamarino onde as crianças tem toda uma relação com a natureza e começa a fazer um contexto da sua redação com a matemática com a ciência com a filosofia com a geografia a partir da exceção que nós fizemos né tivemos a felicidade ela pega uma pessoa muito interessante chamada Nomeida lá de Açú que tem toda uma vivência em educação contextualizada que sai daquele roteiro tradicional do feijão com arroz pra que as pessoas possam entender e fazer o raciocínio aprender a raciocinar com a lógica com a matemática com a natureza por exemplo a família que está no meio rural ela planta então ali você pode produzir a matemática na quantidade de cimento por cova na quantidade de produção por hectare então você vai fazendo a discussão ela vai se fazer por causa vai sendo construindo o seu conhecimento a partir da realidade da convivência e da sua realidade então essa a proposta que a gente está imbuído de fazer com essa educação vai ter agora um seminário próxima semana em Piresina com os grandes especialistas nessa área da educação contextualizada para a gente poder aprimorar todo esse conjunto de ações de convivência lógico que a gente sai do tradicional para essa questão da criatividade da discussão da educação mais criativa não só do que um dá e o outro recebe mas que todos podem interagir é mais complicado mais desafiador mas a gente está nessa luta não só de construir a cisterna mas também de construir um processo pedagógico de formação diferenciada deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Pedro Lima ele está nos assistindo pelo Facebook lá em Parnamirim e quem está ali mandando um abraço é o Rogério de Barrinho você botou aqui Grande Damião então deve lhe conhecer né com certeza Rogério de Barrinho para uma escola ter uma cisterna por exemplo o que é que ela tem que fazer? tem que estar funcionando na verdade né porque hoje existe o INEP que é o nome de cada escola do Brasil que é atualizada em cidade a cada ano a cada dois anos e tem que ter a escola funcionando porque nós devemos fazer uma tecnologia que não está não só tecnologia mas todo um processo pedagógico que não esteja funcionando a escola né então a gente tem feito o próprio município uma relação de escola dos municípios é lógico que nesses oito municípios que nós vamos atender não vai chegar às quarenta e quatro tecnologias então nós vamos ter que mandar uma solicitação para atender outros municípios que não estão dentro do contrato que nós ganhamos a partir do edital e essa cisterna por exemplo para a residência o CEPAC continua fazendo aqui ou já encerrou o termo de parceria? Marcos nós estamos indo com o termo de parceria com o estado mas faz um ano que a gente não trabalha porque não foi feito o repasso do governo federal foi para o governo do estado então nós estamos aguardando chegar o novo recurso para poder continuar os trabalhos para beneficiar o município que no caso era o Branco é o município de São José o pessoal lá dá certo e até agora não foi beneficiado porque não tem um recurso ainda na conta do CEPAC você atender quantas cisternas o CEPAC já viabilizou? olha juntando todas as nossas tecnologias dá em torno de vinte mil tecnologias no estado todo em todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte teve atuação em todos os municípios em todas as cidades em todas as regiões que estão dentro do semiário do Rio Grande do Norte que no caso tecnologias não é apenas a cisterna também né? é tecnologia tecnologias são as práticas pedagógicas de conversa com o semiário né? e para dois mil e para esse segundo semestre alguma perspectiva de novos convênios? olha a gente a gente finalizou agora inclusive foi contratado aqui no Cirodó vinte e cinco projetos que as associações nos escolheiros ou seja o RN sustentável fez uma manifestação a partir dos editais manifestação de interesse então dessas aqui vinte e cinco associações nos escolheiros no Cirodó e nós já finalizamos todos os seus projetos já foram contratados pelo RN pelo governo do estado agora já está na fase de liberação de recursos né? aqui em Caicó tem os catadores os catadores você vai fazer o seu o seu galpão e outros equipamentos a Barra da Espingarda com abastecimento d'água a Sudinho com abastecimento d'água o Silvio Dózinho com abastecimento d'água lá em Urubranco também tem três comunidades que é a comunidade Timbaúba Laje de Poção lá na comunidade do município de Equador tem a comunidade Quintos que é na subida da serra tem Mara da Areia e tem Bulandeira lá em Parê tem a comunidade Maria Terceira que é no centro da cidade um projeto de artesanato e também os catadores aqui em Serra Negra tem a comunidade Conceição com um projeto também de artesanato né? e lá na Serra de Santana no município de Tente Laurentino tem a comunidade Curicaca lá em Lago Nova são cinco comunidades Santana do Mato Curraio Nova portanto com certeza são recursos que as associações são os seus grandes protagonistas são as comunidades as associações nós fomos apenas escolhidos por isso para fazer esse projeto a gente fica alegre e feliz por confiar na gente essa missão de tornar a realidade dos seus sonhos e no caso por exemplo muitas dessas cisternas estão construídas em locais onde não tem água né? e quem é que garante essa água? no caso são os municípios? no caso das escolas? não das escolas tanto das escolas como também das as escolas? ah no cisterno das escolas quem garante água tem um acordo de parceria com o município que ele vai liberar os professores para fazer as capacitações e também colocar água nas cisternas e nas comunidades nas cisternas individuais as famílias têm dado um jeito de enxergar água nas suas cisternas para garantir o seu abastecimento ok Demir eu quero aqui parabenizar o trabalho de vocês e deixar aqui os microfones do panorama noventa e cinco a sua disposição para algo mais acrescentar pode ficar à vontade para finalizar aqui minha participação queremos dizer-me que oito associações aqui do servidor nos escolheram para fazer o edital quatro edital quatro do Ernst Central é o edital que diz respeito à certificação sanitária ou seja aquelas pessoas que têm projeto de apicultura então tem que certificar durante os órgãos os órgãos do governo seja o IDEMA seja o próprio IDAR no próprio mapa que é o Ministério da Agricultura e nós as associações nos escolheram o RN nos contratou essa semana está sendo assinado o contrato até a próxima semana nós vamos elaborar os projetos da comunidade do Apicultor de Empoeira um aqui na comunidade de Soledade no município de Jucurutu um dos pescadores também de Jucurutu tem um lá na comunidade de Poupa de Fruta da Serra de Santana lá na comunidade de Florânia que é a Serra do Cajueiro tem um lá na comunidade de Santa Tereza no município de Santana do Mato tem um de Apicultura no município lá de Sítio Novo de Serra Corá então nós estamos tocando os trabalhos é lógico que os programas sociais estão meio esvaziados nesse momento do Brasil mas são as pessoas que estão se mexendo existe uma preocupação nessa transição de governo com os programas sociais? a gente tem uma discussão muito clara que a política é de Estado né Marcos? não é de cor verde nem amarela nem girimum nem essas coisas não a política é de Estado portanto as pessoas quem esteja no Estado seja de qualquer facção de qualquer ala política tem que entender que é política social política de melhorar a vida do povo então isso aí depende é lógico que tem uns que são mais conservadores que tendem a tirar esses direitos conquistados ao longo do tempo pelas pessoas pelas organizações pelo povo mas a gente imagina que o povo é forte o povo tem capacidade de se mexer e o povo vai reagir a um conjunto de atitudes que estão vindo por aí afora e aí